Este é o fone Halo X1 2023. Neste vídeo eu vou falar mais detalhes sobre as funções no touch deste modelo. Eu já gravei o review completo e também o comparativo deste fone com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso e também ajuda o canal. Eu vou tentar testar novos fones Bluetooth da marca e vamos lá, vou mostrar mais detalhes sobre as funções no touch deste fone. Este fone também conta com funções em música e também em ligações. Para você pausar ou dar play na música é só apertar no touch duas vezes de qualquer um dos dois fones. Para você mudar de música é só apertar no touch três vezes, lado direito adianta e lado esquerdo volta. Se você quiser você pode editar essas configurações no aplicativo. E para você ativar o modo game é só você segurar no touch por alguns segundos de qualquer um dos dois fones. Já funções em ligações, para você aceitar uma ligação você aperta no touch duas vezes, depois para desligar aperta duas vezes de novo e se você quiser rejeitar uma ligação você aperta no touch três vezes de qualquer um dos dois fones. São essas algumas funções deste modelo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você também quiser comprar este modelo eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se você ainda não for inscreva-se e também ative as notificações. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.